Podem comemorar Hoje eu tô aqui com uma gatinha que já já vai passar por um momento muito especial Dona Sacha Meneghel vai estrear nas passarelas Sacha, eu já até soube que você desfilou com um ano, mas isso não conta, né? Hoje acho que é a sua estreia oficial, não é? Sim Você tá nervosa? Um pouquinho Um pouquinho? Você curte moda? Você gosta de acompanhar, ver as revistas? Ver revistas não, só algumas, mas eu gosto sim Sacha, fiquei sabendo que a passarela não é reta, ela é em degraus Difícil isso, hein? Você treinou? Treinei Mas você treinou com quem? Com a minha mãe Ai que legal Ô mãe, vem cá contar como é que foi esse treino, mãe Posso? Você deixa? Conta como é que foi Primeiro ela teve a ajuda de uma pessoa, um profissional Ela ficou bastante travada porque ele veio falando aquelas coisas técnicas Tipo, que a gente sabe, né? Não mexe muito os braços, não dobra muito as pernas Falou pra prestar atenção nos trejeitos, pra não ficar fazendo caras e bocas Aquela coisa pra não ficar exagerada E ela traumatizou, ela chegou pra mim e disse Agora eu não sei mais o que eu faço Aí eu falei pra ela ser, ela natural, normal Dá uma aflição? Dá um nervosinho de ver ela desfilando? Dá, fiquei com muito medo da escada por todas as crianças, por todas as meninas Uma das coisas também que eu achei, assim, eu como mãe fiquei preocupada Essas paradas, né? Quando dão, assim Eu vejo que todas as crianças, elas estão Quase todas elas com a mesma parada Mão no... na cintura Acho que vai baixar uma top model que ninguém segura Será, Sassá? Vamos ver, né? Obrigada pela primeira entrevista, assim, pra gente do video show E tudo de bom pra vocês Obrigada, galera do video show Desculpe aí, mas é a primeira entrevista mesmo Então o que vocês viram e ouviram é isso daí E a espontaneidade, né? Tchau, tchau, video show!